Bom dia galera, tudo bem? Como vem passando essas semanas aí, tá? Espero que esteja comendo tudo bem e vamos embora, vamos meter bronca na nossa aulinha semanalmente, tá? Vamos fazer um apanhado de todas as aulas e trabalhar com cores, com muitos movimentos da educação física escolar, ok? Cruza os dedinhos, braço lá no alto, cai para um lado, derrubou a força inicial, o outro na frente, queixo no peito, flexiona um pouquinho as pernas Galera, importante, traz mamãe, traz papai, quem te vê em casa, traz, alongamento faz bem pra todo mundo, tá? Puxa o cotovelo, troca, cotovelo na linha do ombro, gira o tronco, afociando as pernas, dá uma circundada, dizendo não, dizendo sim, talvez, vai lá embaixo, perna estendida, volta, flexionando a perninha, vai lá na frente, cai para um lado, para o outro, panturrilha, ponta do pé para o alto, troca, puxa a perninha, trocou, trocou, por favor, o outro, pelo outro, vai correr, vai ficar aqui na posição inicial, primeiro exercíciozinho, vou falar as cores, você tem que encostar na cor e voltar à posição inicial, Exemplo, verde, preto, tá? Vamos fazer isso mais dez vezes, esse aquecimentozinho, tá? Após isso, vamos fazer o lado do pé, do tipo, pé direito no verde, pé esquerdo no amarelo, variando também, dez vezes, tá? Tá indo direto? Após isso, vou correr, vou saltar e vou voltar, preto, volto, verde, volto, tá? Até mais dez vezes também, vocês podem variar isso. Próximo, vou falar cor, vocês vão ter que fazer três colichinela e contar amarelo. Um, dois, três. Azul. Um, dois, três. Pode variar também cinco vezes, cinco vezes, tá ótimo. Fechado? Beleza, galera, vamos ao nosso caça ao tesouro, tá? Cinco itens. Prepara o primeiro item. Um desodorante. Valendo! E aí, galera, trouxe a água desodorante? Show! Prepara o segundo item. Uma moeda. Valendo! E aí, galera, trouxeram a moeda? Agora o tio quer um rodo. Um, uma pilha. Valendo! E aí, galera, trouxeram a pilha? Show! Agora o tio quer um álcool gel. Valendo! Valendo! Então, galera, espero que tenha contribuído a mais uma semana de atividade física para vocês, tá? Façam isso. Nós temos sete dias. Precisamos preencher esses dias de exercício físico, alongamento, deslocamento, exercício que o tio faz sempre. Metem bronca, tá? Não deixem de fazer. Chamo o responsável também sempre para fazer. E lembre da rotina que o tio fala. Organizar sua vida nos horários certinhos. Não fiquem aleatórios, não. Tentem ter rotina, tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Ô, sábio!